Fala, Nação Tricolor! Fala, tricolindos e tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Bom, como todos já sabem, o Bahia perdeu o Clássico Bavi, mas a gente precisa tirar lições dessa partida, tá? Porque, afinal de contas, tudo na vida tem um lado positivo, como eu sempre costumo falar. E a gente tem que ver o que é que teve de bom, pouquíssima coisa, diga-se de passagem, mas a gente tem que ver o que é que teve de ruim nesse jogo, porque é o primeiro adversário de Série A que o Bahia enfrenta na temporada. Tivemos uma partida contra o Esporte em Recife, que é um adversário tradicional, mas está na Série B, e o Vitória da Bahia, que é o primeiro adversário de Série A que o Bahia enfrenta. E a gente pôde perceber algumas falhas, alguns jogadores que, na minha visão, não deveriam nem ser titular nesse time do Bahia, porém, o treinador coloca ainda para poder fazer os testes devidos. E o pessoal do Esporte Center e SPN vai fazer uma análise com relação a isso também, que eu quero trazer para vocês. Eu acho interessante a gente trazer esse tema aqui. O time do Bahia não está pronto, muito longe disso, principalmente o sistema defensivo, tá? O ataque também precisa de reforço, apesar que chegou um, mas ainda não teve oportunidade de jogar. Vamos esperar para ver quando é que ele vai jogar. O time do Bahia, de fato, não está pronto. Rogério Senna tentou dar uma acalmada no Oba-Oba da torcida do Bahia. Eu também fiz isso aqui no canal, mas o torcedor é isso mesmo. O torcedor está aí, vai no Oba-Oba mesmo, faz parte. E os jogadores não podem ir nessa onda do Oba-Oba. Faltou os jogadores do Bahia mais levar esse clássico de uma forma mais séria, como deveria. O próprio treinador Rogério Senna também me passou essa impressão e vou trazer aqui para vocês o que o pessoal do Esporte Center falou. E também eu vou trazer para vocês uma outra questão. O Bahia já pode, sim, na próxima rodada do Campeonato Baiano, conseguir a sua classificação antecipada. Eu fui fazer as contas aqui e, sim, dá para conseguir essa classificação antecipada. Eu vou trazer aqui para vocês. Agora o Bahia vai ter um jogo difícil, né? Jogo difícil, digamos assim. Outra coisa que eu vou trazer... Você sabia que tem um Haaland aqui no Bahia? Ha! Você não sabia, não? Porque você vai saber agora e eu vou te contar essa história. Haaland do Nordeste, Haaland do Sertão. E ele é jogador do Esporte Clube Bahia. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. O canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favorzinho, chega aqui assim desse lado. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda também. Bom, eu quero começar esse vídeo trazendo aqui para vocês. Para você que quer comprar seu celular ou precisa fazer algo no seu celular, consertar, qualquer coisa. Vai aqui, Princesa das Capas, parceiro oficial aqui do canal Tom Bahia. E se é parceira de Tom Bahia, é sua parceira também. Pode ir lá falar que é seguidor aqui de Tom Bahia, tá? Loja física no Shopping Caboatã, Shopping Imbuí, primeiro andar, tá? Shopping Caboatã, lá no Imbuí, no primeiro andar. Tem também aqui, se você for lá no Instagram, tem esse link que você vai falar diretamente com o WhatsApp da Princesa das Capas. Pode ir, eu estou dizendo a vocês, porque Tom Bahia é cliente de lá da Princesa das Capas, tá bom? Bom, vamos começar esse vídeo aqui, eu quero trazer para vocês a tabela do Campeonato Baiano, porque sim, o Bahia pode classificar já na próxima rodada do Campeonato Baiano, e vou mostrar para vocês aqui. Observem que o Bahia é o segundo colocado, com 13 pontos, 7 jogos. O Campeonato Baiano são 9 partidas, então tem mais 2 partidas a serem disputadas ainda. Se o Bahia vencer o próximo jogo, que é contra a Juazeirense, tá? Jogo de líderes, o Bahia vai para 16 pontos, mas até com empate também, indo para 14, o Bahia pode classificar, e eu vou explicar para vocês. Olha só, o Bahia tem 13 pontos, tá? O quinto colocado, lembrando que até o quarto colocado classifica, o quinto colocado tem 10 pontos, ele pode chegar a 16, se vencer as duas partidas, o Jequié. O Jequié vai jogar contra o time do Itabuna, tá? O Jequié vai jogar contra o time do Itabuna, que está aqui embaixo. Jequié e Itabuna. Se o Jequié perder para o Itabuna, ele estaciona nos 10 pontos. E aí o Bahia fazendo, se ganhar o jogo, vai para 16, já foi. O time do Jequié já não consegue mais acompanhar o Bahia, porque ele vai chegar no máximo a 13. Se o Bahia empata e vai para 14, e o Jequié perde, a próxima rodada o Jequié, no máximo, chega a 13. E o Bahia já tem 14 pontos. Então, o Bahia, de qualquer forma, já conseguia a sua classificação antecipada. O quinto colocado, Jacuipense, ele pode chegar a 9 com 3, 12, 15. Se o Bahia vencer a sua próxima partida, o Jequié perder Jacuipense, já foi. O Bahia está classificado porque chega a 16, e o sexto colocado aqui só chegaria a 9 com 3, 12, 15 pontos. O Bahia com 16, já foi. Então, o Bahia pode, na próxima rodada, já classificar para a próxima fase do Campeonato Baiano, tá certo? Se terminasse hoje, daria Bahia vitória na semifinal, viu? Só para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Bom, bora agora trazer mais giro de notícias, porque eu preciso trazer para vocês esse cara aqui, ó. Haaland do Sertão, sim. O Bahia tem o Haaland do Sertão. Informação aqui, ó, PL, PL Brasil, Premier League Brasil, uma página muito legal. Haaland do Sertão, a joia brasileira do Grupo City e o sonho de jogar pelo pai que não conheceu e já tem time da Europa monitorando, tá? Tá aqui, ó, jogador do Bahia, jogador do Bahia. Del, Haaland do Sertão, do Grupo City. Wenderson Vanderlei Santo de Melo, mais conhecido como Del, é a mais nova joia do Grupo City, do Bahia, jogando Bahia. Natural de Estância Sergipe, o atacante de apenas 15 anos, apelidado também de Haaland do Sertão, soma números impressionantes nas categorias de base do Bahia e desperta interesse europeu. Como se o jovem currículo esportivo não fosse pouco, Del ainda carrega consigo o peso de representar o sonho do pai, uma figura que faleceu tragicamente no ano anterior ao seu nascimento. Ou seja, Del, ele não conheceu o pai, tá? Um ano antes dele nascer, infelizmente, o pai dele faleceu. E aí a PL foi atrás da história desse garoto. Porque Haaland do Sertão, vocês vão entender agora. Como voto popular, Del venceu em 2023, pelo segundo ano seguindo o prêmio de melhor atacante do ano na divisão de base do Bahia. Número de Del na carreira. Em 2022, 17 gols, 5 assistências em 17 jogos. Em 2023, 40 gols e 7 assistências em 34 jogos. Números impressionantes. Artilheiro do Campeonato Baiano Sub-17, Copa 2 de Julho e da Copa Metropolitana Sub-15 em 2023. Eleito o melhor jogador do Baianão Sub-15 em 2022. Artilheiro em três competições do ano passado. Del faz o apelido de Haaland do Sertão, não apenas pelo número, mas também pelo seu estilo de jogo. Del é um jogador com indicadores de desempenho importantes para um centroavante. Atleta que se posiciona muito bem dentro da área e arremata muito bem, seja com os pés quanto com a cabeça. Boa finalização também de média distância. Atleta inteligente dentro de campo de João Paulo de Fábio, treinador da categoria Sub-17. Tá que ideia, eu não vou ler a reportagem toda. Quem quiser olhar, vai lá na PL. E aqui também, ele fala que ele se espelha em Cristiano Ronaldo e também no astro do Manchester City. Tem sonho de jogar pelo City, Barcelona e Bayern. E aqui, eu quero trazer para vocês, trazer para vocês aqui, uma parte que é interessante para poder a gente fechar. Clubes europeus estão de olho e a ascendência pode ajudar. A partir do alojamento, Del cresceu e se tornou como uma das referências do time de base do Bahia. Com pouca idade e muitos gols, a Joia já desperta interesse de vários clubes da Europa. E aqui, eles falam sobre como o Bahia faz para poder brindar o jovem, como o Bahia faz para brindar o jovem promessa em meio a interesse de clubes europeus para que ele foque no seu desempenho dentro de campo. E aqui eles falam, tudo isso passa pela conversa, confiança e empatia entre atleta, comissão técnica e instituição, que no caso é o Bahia. A partir do momento em que o atleta se sente acolhido dentro do clube, identifica que está se desenvolvendo como atleta e como indivíduo. E também percebe um plano de carreira, onde ele pode realizar seu sonho e tudo fica mais fácil, relata de Fábio. Então está aí, Del, jogador do Bahia e uma joia que pode pintar a qualquer momento aí, ou ser negociado para um clube europeu ou até próprio, aqui no próprio Bahia, mas ainda vai demorar um pouquinho, tá certo? E agora eu quero finalizar esse vídeo trazendo para vocês o pessoal do Sport Center, onde ele faz uma análise sobre esse time do Bahia que eu quero trazer aqui para vocês. Bora ouvir. O Senna, antes do Clássico, vinha adotando um posicionamento mais contido, tentando colocar um pé no freio na empolgação da torcida do Bahia, dizendo olha, o nível dos jogos que a gente teve até aqui ainda não é do que a gente vai enfrentar ao longo da temporada, principalmente no brasileiro. E aí no primeiro adversário de Série A, que o Bahia encarou em 2024, veio o tropeço. Então ele estava correto na avaliação dele, porque é um trabalho ainda em formação. Os reforços são ótimos, é um meio campo que tende a dar muita liga, Cauli, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, mas de fato o Bahia ainda não está pronto. E isso ficou evidente, o Rogério disse que jogou numa rotação abaixo, mas foi um Bahia que teve dificuldade até de controlar o jogo. E para controlar o jogo, às vezes não precisa estar aquela intensidade, num ritmo que seria natural do Vitória, mandando o Clássico no Barradão. Para controlar, precisa de organização, precisa de um time que tenha calma para trocar passes. E algo que a gente vinha observando nesse Bahia não aconteceu. Em momento algum, o Bahia teve o controle do jogo. Até na fatia do jogo em que virou, que saiu e termina o primeiro tempo à frente, o Vitória tinha chances, chegava o tempo inteiro. Vitória era mais incisivo. E aí, competência do Léo Condé também, que soube armar o time, soube lidar com adversidades. Quando o Bahia perdeu um jogador, ele lança o Zé Hugo, vai com o time todo para frente para buscar não só o empate, mas a vitória. Então, a postura do Vitória foi muito mais de um time que queria vencer o Clássico do que o Bahia. O Bahia, em alguns momentos, até se contentou com o empate, pelo pouco que vinha jogando. Então, o Vitória mereceu essa grande virada, essa grande vitória em casa, e premiando também um trabalho competente do Léo Condé, que vendeja a temporada passada. Desculpe, Brilho, foi uma vitória ou um triunfo? A vitória do Vitória. Bom, eu acho que assim, ele falou muito bem, foi cirúrgico. O time do Bahia não está pronto, a gente sabe disso que não está pronto. O Bahia teve muitas dificuldades nessa partida. Primeiro time da Série A que o Bahia enfrentou, fora de casa. E eu tinha falado para vocês aqui que eu queria ver como esses jogadores se comportariam psicologicamente em uma situação totalmente desfavorável. Falei várias vezes aqui e foi reprovado. Né, gente? Vamos falar a verdade. Foram reprovados. Que sirva de aprendizado, porque o Bahia vai ter dificuldades bem maiores do que essa, principalmente na Série A. Na Copa do Brasil também, a depender das fases que o Bahia for avançando. E os jogadores vão ter que saber se adaptar a esse tipo de campo, a esse tipo de adversidade. Um time que tem pretensões grandes na temporada, não pode ficar sucumbindo a esse tipo de jogos. Tem que saber jogar esse tipo de partida, porque teremos muitos enfrentamentos desse nível e bem maior. O Vitória não é um time top do Brasil. Não é um time top. E o Bahia sucumbiu nesse primeiro teste aí, tá certo? Que sirva de aprendizado, Rogério Senna e sirva de aprendizado. Jogadores também têm que saber jogar esse tipo de partida, porque temos pretensões grandes nessa temporada. É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Então você tá no lugar certo. Fui.